Considere verdadeiras as afirmações 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ele falou. E considere falsa a afirmação 2. Então, a 2 é falsa. Show de bola? A partir das afirmações, é correto concluir que... Opa, olha para cá. Deu um centão. Aqui tem centão. Aqui tem centão. Aqui tem centão. E aqui tem ou. Opa, deu um centão. Falou que é verdadeiro ou falso e pediu para concluir. É uma questão de argumentação. A ideia é de argumentação. Legal? A ideia é parecida com a mesma de argumentação. Mas por mais que tenha falso ali, tá bom? Técnica R, o que ela diz para a gente? Galera, preste atenção nesse assunto aqui. Porque esse assunto cai muito no TJ de São Paulo. Quem é aluno do curso sabe a quantidade de questões que já caíram desse assunto. Então, assim, preste atenção. Técnica R, a gente usa a tabuada lógica. Mas, lógico, vamos usar a tabuada lógica já sabendo o resultado. Beleza? Aí, o grande problema dessa questão, galera, que a galera fica noeada aí às vezes, é que... Cara... É, Renato. Beleza. Mas por onde começar? Galera, nesse caso, a gente vai começar por essa daqui, que é falsa. Por quê? O C, então, para dar falso, só tem um caso que nós já vimos, que é quem? A Vera Fischer. O C, então, para dar falso, só tem um caso. Que é quem? A Vera Fischer. Então, a gente começa por aqui. Show de bola? Vamos começar por aqui. Deixa eu sair daqui. A gente vai começar por aqui. Tá? Vem comigo, então. Ó, C, então, para dar falso, só tem um caso. Vera Fischer. Né? V e F. É o único caso que o C, então, dá falso. V e F. Show? Agora, vamos lá. Natália é analista judiciário. Vamos ver onde tem Natália. Natália tem aqui no primeiro? Não. Não tem aqui, nem tem aqui. Então, eu vou ler a Olívia. Olívia, oficial de justiça. Onde tem Olívia? Aqui. Tá? Olívia está aqui. Olívia, oficial de justiça. É falso. Agora, vamos lá. Marcelo é técnica judiciária. Galera, no C, então, ali já é verdadeiro. Ou seja, você nunca pode ter a Vera Fischer nesses casos. Então, Marcelo é técnica judiciária. Isso é falso. Por quê? Se aqui for verdadeiro, eu vou ter a Vera Fischer. E isso não pode. Então, ali só pode ser falso. Show de bola? Então, achei mais uma. Marcelo é técnica judiciária. Cara, Marcelo é técnica judiciária está aqui na terceira. Na primeira tem escrito, Marcelo é técnica judiciária. Isso é falso. Logo, Leonardo é escrevente também é. Deixa eu mudar de cor, né? Leonardo é escrevente. Isso daí também vai ser falso. Por quê? Isso também vai ser falso. Por quê, galera? Não pode ter a Vera Fischer. Se ali for verdadeiro, só vai poder ser Vera Fischer. Show de bola? Agora, Leonardo é escrevente que está aqui na primeira. Na última também tem Leonardo é escrevente. Falso. Qual é o conectivo O? O conectivo que está aqui agora não é o C, então. O conectivo é O. E a tabuada do O diz o quê? Tudo F dá F. Ou seja, eu não posso ter tudo falso ali. Como eu não posso ter tudo falso, Patrícia juíza, isso é verdadeiro. Show? Por quê? Se eu tiver tudo falso, o resultado é falso. E ali está mostrando para mim que é verdadeiro. Beleza pura? Agora que eu sei isso, eu vou partir para a correção, para a solução. Vamos lá. É a Olívia é oficial de justiça. Ou, né? Ou Leonardo é escrevente. Vamos lá. Olívia é oficial de justiça. Isso é falso. Leonardo é escrevente. Cara, Leonardo é escrevente também é falso. Tabuada do O. Tudo F dá F. Então, aqui é falso. Show de bola. Agora, vamos lá. De novo, Leonardo é escrevente. Cara, eu já vi que é falso. Aqui tem o conectivo E. Cara, no E tem que ser tudo verdadeiro, né? Não é falso, já é falso. Show? Patrícia juíza. Vamos ver? Patrícia juíza. Vê aqui que é verdadeiro. Ou Olívia é oficial de justiça. Olívia é oficial de justiça. Isso é falso. Mas aqui eu estou com o conectivo O. E o conectivo O diz o quê para mim, galera? Tudo F dá F. Ou seja, o ouço é falso quando tem tudo falso. Tem tudo falso aí? Não. Então, esse resultado é verdadeiro. Então, qual é a resposta correta? Letra C. Marco V da vitória com C de com MPP. Eu vou detonar nessa prova maravilhosa do TJ de São Paulo. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ de São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ de São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ de São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ de São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ de São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio de TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão, o que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo. Para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui. Eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto. Para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu.